Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, é o seguinte galera, estamos de volta aqui no FIFA 14 de IPS 2 e vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Então vamos lá, hoje tem Vasco, Inter e Portuguesa, né? Vamos lá então, hoje tem clássico Carioca, mano, e é nóis, vamos lá, cara. Deixa eu ver se tem um jogo importante no próximo vídeo, só tem Copa do Brasil, né? Tem o Galo também, que é pelão pra caraca nesse jogo, né? Não sei como, o Galo é pelão, tão apelão assim, né? Mas, é, era o campeão da Libertadores, né? Mas, enfim, tinha Ronaldinho também, mas no resultado simulado ainda não tem que ensinar muito bem não, né? Porque, olha só, eles tem 6 vitórias, 7 empates, 10 derrotas, mano. Caraca, tem mais derrota do que, mais derrota e empate do que vitória aqui, ó. Então, é, uma coisa que é injusta nos jogos é que a máquina não tinha que jogar de dois jeitos, contra mim, quanto no resultado simulado, né, cara? Coisa que não acontece. Mas, deixa de lado, vamos lá, focar agora no Brasileirão nesse vídeo, só vamos, fi. É, o jogo de volta vai ser só daqui a dois vídeos, né, do Libertadores, cara? Mas também vai ter o jogo de volta e vai ter a semifinal, isso aí. Ahn, pra quem não viu a semifinal, é o vídeo anterior, tá? Hoje jogamos contra o Real Southlake. Lá no México já metemos 3x1, praticamente estamos classificados pra semifinal, mano. Vai ter o sorteio depois. Aqui vai ser a final, primeira mão. Vai ser em novembro, né? E depois, vai ser lá em dezembro, o último jogo da temporada, cara. A final da Libertadores. Pra ser sagrado de ver essa temporada aí, vamos ver se a gente vai ganhar, né, cara? Tem que focar na semifinal primeiro. Alguém que pega um Santos da vida, né? Santos que é apelão pra caramba também. Eu não Brasileirão, mas Libertadores, eu já, eu já encontrei ele já, Libertadores. Contra o Santos, eles são bem apelão. Vamos lá, eu conto portuguesa fora de casa. A gente precisa gerir alguém aqui. Mas vou tirar, vou tirar um pouquinho de Diego Barcelos, velho. Rafinha ainda não voltou de lesão, né? O que eu faço agora? Vou botar o... Marcelo Moreno. Milano, né? Vou colocar o Milano lá na direita. Acho que ele ficaria melhor que o Kinniburg, né? Já que ele tem mais overhaul. Então, bora lá. Viu contra a portuguesa? Simbora, só vamos. O último jogo para a Liga entre estas equipas foi muito, muito, muito renhido. E hoje... E a equipa de fora saiu com uma vitória no bolso. Por isso, hoje, este jogo está a gerar grandes petrações. Já teve mérito por ter arrematado neste lance, onde não é que o Kinniburg é o Kinniburg é o Kinniburg é o Kinniburg. Isto é estilo de jogo de quem quer saída de rebaixamento, hein, velho. Será que é isso? O Kinniburg é só fazer. Ah, velho. Que goleiro é esse? Está aí, também. Muito em cima dele, velho. É Santos. Balmou. Bate. Ah, mano. O que está fazendo aí, Milano? Nossa. Por pouco também, cara. Por pouco está impedido. É muito sortudo esta máquina, cara. Oh, a Kinniburg pegou, hein. A Kinniburg pegou esta. Só fazer. Ah, mano. Estou erradão. A Diagonalista está muito errado, cara. É ridícula a forma como este jogador atirou a baliza. Que passo do Marcelo Moreno, velho. Está em tudo para o marcar. Faz o Kinniburg, boa! Está dentro, está lá, mano. Que passo do Marcelo Moreno, velho. Super golo. Caraca. Ah, não vou mostrar. Gostei errado ali, é para apertar, é para bater colocado, apertei L2 sem querer, ele bateu de corrimento. Ele pegou com o peito ali. Aí Kinniburg pegou para o Milano, esbarrou de joelho nela e sobrou para o Kinniburg. E está lá. 1 a 0, a senhora portuguesa. E que passo do Marcelo Moreno, repito. Ah, velho, maão, dali, cara. Não quebra a máquina. Quase. Kinniburg, boa! Que isso, hein. Boa, Milano. Duas assistências, já. E está lá, gostei do Milano jogando na direita, hein. Gostei. Vamos saber que joga Milano na direita, velho. Olha só que passo. Que isso, hein. O cruzamento foi perfeito, mano. E está lá. 2 a 0 em cima da portuguesa. Nossa, pênalti. Grande penalidade. Vermelho. Direto. Caraca, cara, nem deu chance. O pior que eu virei. Aumentou o carrinho já. Ah, mano. Que isso, hein. Viajou. Vamos ver se eu consigo fazer agora, mano. Vai ter perdão de canto. Nesse jogo é difícil, velho. Mas só mais lá. Só mais tu, Gabriel, vai. Toma! O goleiro ficou no meio. Está lá. Gol do camisa 10. Gabriel. 3 a 0. Mas ele não se moveu dentro da baliza. Olha lá. Afinal, você é no primeiro tempo ainda, hein. Primeiro tempo ainda, hein, velho. E o Kinebug se lesionou, cara. Ah, cara. Agora que eu vi, mano. Esta primeira parte, chegamos ao intervalo com este resultado desnivelado. 3 a 0. Aquela grande penalidade... Ah, velho. Não tô acredita, não tô vendo, cara. Mataram o Rafinha. Agora mataram o Kinebug, velho. Aí. É, era. Mataram o Kinebug, velho. Mataram o Kinebug. Eu vou substituir com quem agora. Vou ter que usar o Diego Marcelos. Marcelos e colocar... Beleza, mano, ataque. Fazer o quê, né, velho? Beleza, agora vai sair o Kinebug aí, ó. Infelizmente machucado, cara. Araçado, velho. Araçado, hein. Procura o cruzamento. Melano, pega alguém rebote. Ah, gostei como é que eu tento pegar alguém rebote. Melano de novo. Olha lá. Ah, velho. Cara, é muito difícil, mano, fazer gol de experimento. É canto, mas eles não têm pressa nenhuma. Não levam muita gente para a área. Estão a ganhar. Melano. Oh, Kinebug não, Melano. É, o jogo vai acabar. Cara, depois que o Kinebug sai, o jogo perdeu completamente o rumo, tá ligado? Eu não tô conseguindo mais fazer nem nada, velho. Tô pensando nessa lesão do Kinebug aí. Não consigo jogar mais, cara. Ai, medido. Caraca, tá difícil, mano, tá difícil. A dor pegou em mim, cara. A dor do Kinebug pegou em mim. Agora só... Acho que é capaz de eu nem mais jogar com ele, tá ligado? Nessa temporada. Isso me deixa mais triste. Isso me deixa mais triste, cara. Aí. Acabou o jogo, 3 a 0. Fora de casa portuguesa. Isso aí. Mais uma vitória e dois gols no Kinebug no Gabriel. Boa. A partir daqui, começam a ser traçados os destinos das equipas. Há poucos pontos em jogo, Welder. Nesse, o Gabriel evoluiu ali. 69, né? Caraca, aí sim, Gabriel. Boa. Vai evoluir, mano. Tem que ver lá. Com a expectativa da direção. Olha, já sou famoso, hein? Boa, aí sim. Tem que ver a expectativa da direção lá. Que eles querem... Que eu aumente, né? Aumentar... Aumentar... Alguma coisa do staff lá. Não sei se é treinador. De atacante, né? Tem que ver ainda. Tem que ver. Eles aí, 3 a 0. Ganhamos. Portuguesa. O Santos ganhou de 5 a 1 do Goiás, cara. Olha só. Santos. Tô com medo de pegar eles na semifinal, velho. Vasco ganhou de 3 a 0 do Botafogo. O Internacional ganhou de 3 a 2 do Cruzeiro. E é isso. Aí, já era. Acabou a temporada do Kinebug, velho. Acabou. Um dos membros do seu plantel lesionou-se. Certifique-se de que... Revê seus convocados. Kinebug fratura a clavícula. Espera-se que regresse no dia 26 de janeiro de 2015. Ou seja... Ano que vem. Ah. Resumindo. Mataram o Kinebug, velho. Mataram o Kinebug. É complicado, né, cara. Complicado. Muito chato isso, cara. Porque... Pô, mano. Queria muito que Kinebug... E todo mundo, né. Todo mundo. Não só Kinebug, mas como todo mundo. Paulinho. Raphinha. Todo mundo queria... Eu queria que todo mundo tivesse participado da temporada toda, tá ligado. Aí vem isso e uma lesão, cara. O cara de um... Ficante bobo, tá ligado. Infantil, mano. Ele vem aí e se lesiona e fica aí... O último jogo do Kinebug comigo, né. Talvez. É, mas... Ah. Vambora. E eu contra o Vasco agora. Vou botar aqui de vermelho. E vamos aumentar o negócio do staff lá, cara. Tem que ver... Perfeito da direção aqui. Porque senão vai terminar a temporada e eu não... Eu vou tá... Eu não bobeiro aqui, né. Aumentar dois, velho. Ou três. Aumentar dois, velho. É um três. Ou vou pensar de dinheiro pra não parar nada mesmo. Eu só tô ganhando, né. Então vamos lá. Cara, vamos ver se tem alguém na academia de jovens aqui, cara. Eu preciso muito de jogador agora, cara. Vamos ver... Se tem alguém. Mas só tem merda, cara. E o único que tem é... Pô, VH 56, cara. Vamos ver o cara também. Pô, não tem nem ideia do cara aqui, velho. Pô, 56 Jovem Hall, mano. Nem dá. Improvisão financeira. Bem que dinheiro é menos importante agora, né. Já que eu não vou usar mais pra nada. Só pra pagar o salário dos caras, mas... Vamos lá. Agora eu vou ter que voltar o Marcelo Moreno e botar o Gabriel no ataque, né, cara. Olha só, três jogadores lesionados, cara. E agora? Agora eu tô nem sem nenhum meia ali, cara. Nem meia tem mais, velho. Mano, é só por um milagre mesmo que a gente vai conseguir jogar essa temporada, tá ligado? Porque... Caraca, mano. Vou deixar o Gabriel no banco um pouco. Pra tá descansado. Deixa eu olhar o Moro aqui. Sacar o Diego Barcelo lá na direita. Não pode deixar... Não, pode deixar assim mesmo. Vou deixar assim mesmo. O meu Moro tá 63 aqui, mano. Caraca. Muitou muito o overall. 69 pra 63. Muita coisa, né. Vamos lá. Ficar contra o Vasco, então. O Vasco tá em quarto ali. Parece que eles estão indo bem no campeonato, né. Então vamos lá. Esta equipa visitante entra em campo pra este jogo da liga com a confiança que oferece a vitória folgada. Alcançada no último jogo entre estas equipas. E o Eldertudo leva a crer que eles podem alcançar aqui também uma vitória do modo que alcançaram o Ancavia. Não me diga. Será que vamos ter mais do mesmo, Vascos? Vamos lá. Perdi nenhuma parcheira pro Vasco até hoje. Só ganhei, mano. Nesse modo carreira. É um passo com muita classe. Em vários jogos. Não sei se foram... Acho que foram... Acho que foram só dois mesmo. Mas mesmo assim. Não, se foram três, né. Três jogos contra o Vasco ainda. Nesse modo carreira. E não perdi nenhum. Vamos lá, então. Olha só, cara. Sem mara falta, hein. Boa, Felipe. Ah, se eu quero pegar, mano. Mas tá bom. Deixa o jogo Barça... Ah, velho. Cheguei pra... Diagonal errado. Vamos lá. Beleano. Olha. Tá bom, tá bom. E o Barcelos... Muito travado e... Bastante marcado, cara. O Vasco tá... Não tá bobeando, não, velho. Tão... Miscando mesmo. A defesa dele tá muito boa também. Boa leitura do jogo. Ah, velho. É isso. Boa leitura do Silvestre. Caraca. Melano. Pega. Ah, rebote, mano. Filho da mãe tirou. Pega. Que isso, Felipe. Deixa passar essa, cara. Olha só. Passou a vara quinta. Vai, Marcelo. Vasco, por favor, mano. Ah, cara. Que goleiro é esse, mano? Pode ativar pra caramba, cara. Se eu já se Vasco aí, mano. Muito chato. Poxa, tira a bola de um jeito que... Nossa, olha isso, mano. Eu sou muito cagão também, velho. Meu Deus do céu, mano. Esse jogo tem momento nenhum. O tanto que o jogo foi enroscado no meio campo, cara. Olha, a gente ficou enrolando a bola. Farnado, cara. Caraca. Eu odeio o time assim, se prende a bola, cara. Farnado, mano. Aí, é. Falta por que na bola, cara. E começa a roubar. Só que tem maior parte de bola, acho que tem que ser melhor. Ó. Fora, mano. Eu odeio o time assim, cara. Boa, vai. Vai, Melano. Boa! Boa! Melano, rapaz. Não tem essa não, Vasco. Vai fora, mano. Caraca, boa. Bolaço, hein. Terminação, mano. Caraca. Deu que eu não aceito ficar num jogo desse. Tá aí. 84 minutos, velho. 1 a 0. Que jogo enroscado, velho. Amarçã morena. Paz. Vai lá, Melano. Boa! Bora pra acabar de vez, mano. Melano, rapaz. Não sei porquê foi o camisa 6, mas tá lá. Grande gol, velho. Eles marcam, marcam, marcam. Eles são o condensas. A zero. Boa. Mirei errado com o Marcelo Moreno, velho. Caraca. O Leão Mora pegou o rebote. Não sei lá. Olha, 90 minutos. Só não foi o melhor. Boa. Está sozinho com o guarda. Melano de novo. Isolou. Caraca. Ele só falhou três vezes, Alergan. Foi Isolou, mano. Segurei a L1, hein. Acanxi muito. Está bom. Aí. 2 a 0. Foi o resultado final. Que jogo duro, mano. Caraca. Eles nunca perderam o apetite pelo golo e conseguiu uma cara mesmo ao cair do pano. Hashtag saudades do Quineburg, hein, mano. Está aí. Os resultados de hoje. Nacho ganhou o Fluminense de 3 a 2. Português ganhando o São Paulo de 4 a 1. Curitiba ganhando o Cruzeiro de 3 a 2. E Curitiba ganhando o Cristiúma de 6 a 5. Goiás ganhando o Botafogo de 4 a 2. 6 a 5, velho. Caraca. Toma. Vestígio após. Vitória contra o rival. Beleza. Curitiba o Conselho Internacional para a gente finalizar o vídeo, caralho. Internacional. Já vai voltar a internet no meio da boa lembrança, velho. Caraca. Mas vamos lá. As equipas apresentam-se desfalcadas. Não admira. Estamos na ponta final da temporada. E nesta fase há muito desgaste físico. David Carvalho. Sem dúvida, é o daer-conduco. Isso facilita o aparecimento de lesões. Tem aqui no jogo a casa do Flamengo é bonito, né, cara. Não é só esse estádio, velho. Muito da hora. Faz aqueles típicos estádios ingleses, né. Muito da hora. Então vamos lá. Chegou a conta internacional. Como já disse, não me traz boas lembranças. Chegou a conta internacional, mas vamos lá. Ainda mais em casa, velho. Caraca. Bem, em casa eles são isso. É mais difícil que jogar fora de casa. Boa. Ah, muito forte, Diego. Melano. Boa. Ah. Chegou nessa aí, mano. Está lá. Eu achei que eu passei para ser com o Maçano Moreno, mas foi com o Melano. Vamos lá. Dois. Não, um a zero, quer dizer. Bom passe do... Boa jogada, né, do Diego Barsanto. Quase que o Melano errou, cara. Aí. Um a zero, 12 minutos. Ih, rapaz. Falta, mano. Terceira falta já hoje, mano. Daí. Olha a boa, Felipe. Caraca. Que goleiro, hein. Oh, que passe do Melano, velho. Rapaz, aí, Gabriel. Atrave. Ah, velho. Acredito, mano. Gabriel. Tá, mano. Sem dó, mano. Está na bochecha do gol. Décimo gol na temporada já. E tá aí. Gol do Gabriel. Dois. Faz zero. Nossa, que caneta, velho. Pega, Melano. Pedido. Nossa, que canetinha do Gabriel, hein, velho. Vamos lá mostrar. Deixa eu ver se vai dar pra... Vou pôr quadrado, né. Acho que foi canetinha, velho. Como é que vai mudar a câmera mesmo? Aí. Deixa eu ver. Opa. R1, né. Que caneta, velho. É isso, mano. Caraca, hein. Select. E isso. Opa. Que caneta, hein, velho. Olha só. Caraca. Uma. Vai aonde, quem é azul? Alguém azul? Sei lá quem é. Tem que ter uma canetinha ali. Dá braba, mano. Melano pegou. Só tá impedido. Tá valendo mais nada. Melano. Pega. Uh. Quase peguei rebote ainda, hein. Os jogadores olham pro árbitro. Ele assinala ponta, pede canto. Cáceres. Uh. Caraca, o goleiro tirou ali bonito, hein. Muita pressão aqui. Mais um canto assinalado. Melano agora. Ah. Manda o goleiro. Diego Forlán. Golaço. É gol, é gol, é gol. Não teve nem como. Eu fiz o carrinho e passou direto ainda. Caraca. Isso. Olha só. Na atuação que chegou, eu tive o carrinho e passou direto. Não tinha nem como. E tá lá. GutiKar, 2x1. Ua. Que passo do Marcelo Moreno, velho. É uma boa oportunidade pra ele. Ah, mano. Não tem baseia de cumprimento. Caraca. Boa. Já não passou. Baixe. Toma. Caraca, na trave, cara. Faz sacanagem, mano. Duas vezes na trave. Pode pedir essa gol ou não, gente. Ah, velho, é isso. Roubalheira, mano. Roubalheira, mano. Começar a jogar. Gente chata agora, hein. Boa. Deixa não. Grande passe. Pode dar um gol. Agora vamos começar a jogar de jeito chato. Agora só que tá no final, a gente pode empatar, mano. Boa, Gabriel. Ah, mano. Caraca, Diego Barçela passa direito, mano. Diego Forlain. Diego Forlain. Na defesa, quer dizer. Na defesa, quer dizer. Caraca. O jogo muito bom, velho. Gostei. Perfeito pra finalizar o vídeo. Aí, ganhamos o Internacional de 2x1. São Paulo ganhou de Santos de 3x1. E... Ponte, eu tô perdendo pro Goiás de 3x0, cara. Caraca. O Goiás tá... Tá zique, hein. Ganho de 6x5 na portuguesa. Tá, ou... Tá, ou segurar... O Goiás. Amor, é tão isso. Espero que vocês tenham gostado. Que já se like e seu favorito, mano. Vocês viram aí. Fiquei famoso e também lesionaram... Ahn... O Kineburg, né, cara. Mataram o Kineburg, velho, de vez. É... Vamos torcer aí pra... O Paulinho e o Rafinha se recuperar, pelo menos. Eu nem sei que data que a gente tá, cara. Deixa eu ver. Já era pra ter voltado, cara. O Rafinha, pelo menos, se lesionou primeiro. Porque eu voltei em outubro. Só no próximo... Vai ser dia 10 de outubro, eu acho. Se eu não me engano. Vai ser só no vídeo que vem. Então, o Rafinha vai voltar. O Paulinho vai voltar pra Libertadores, né, cara. Vai ser difícil, cara. Segura até lá. Bom, mas é isso aí. Eu virei famoso ali, como vocês viram. O meu nível de térmico subiu. E minha confiança ali, os três, tá no 99, cara. Olha só, tá muito da hora, hein. Ah, tô famoso. Agora vão vir muitos times bons da Europa me chamar. Quem sabe eu vá pra Itália, não sei. Pra Espanha, ó. Ou pra Inglaterra de uma vez, né. Quem sabe. Como é que não sabe aqui, Inglaterra é o pico, né, velho. É o pico da montanha, então. Quem sabe já vá pra lá, né. Tá bom, então é isso. Valeu, falou. E até a próxima, galera. Fui. Até amanhã com mais vídeos aí no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho